Clama Isaac, pergunte ao Pai Pelo Cordeiro, clama Davi, o Senhor te ouvirá Te livrará das angústias Clama-me, te responderei, te mostrarei coisas grandes Coisas que ainda não vistes, te revelarei Clama Isaac, pergunte ao Pai Pelo Cordeiro, clama Davi, o Senhor te ouvirá Te livrará das angústias Clama-me, te responderei, te mostrarei Coisas grandes, coisas que ainda não vistes Te revelarei Clama, Ana, Deus te dará Samuel Clama, Ana, ore pra bala do céu Clama, Ana, clama que Deus te ouvirá Olha, meu irmão Não cesse de clamar Não cesse de clamar Clama, Ana, lá, 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 lá Clama-me, clama-me, te responderei*** Te mostrarei Coisas grandes Coisas que ainda não tem X Te revelarei Então clama, Ana Clama, Ana Deus te dará Samuel Clama Clama, Ana Olhe pra bala do céu Clama, Ana Clama que Deus te ouvirá Não cesse de clamar Não cesse de clamar Leva com teu clamor agora, querido Pega as tuas mãos e comece a clamar ao Senhor Cante Clama, Ana Deus te dará Samuel Clama, Ana Clama, Ana Clama, Ana Clama, Ana Clama, Ana Clama que Deus te ouvirá Não cesse de clamar Não cesse de clamar Clama, Ana 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto